O sonho da mulher de Pilatos livrou Pilatos. Olha a história do sonho aí. Olha a história do sonho. Olha a história do sonho. O sonho pode mudar o destino, gente. O sonho pode mudar a tua vida. Sim, senhor. Então, tá na briba e tá na briba bribado. Tá na briba bem bribado, bem bribado mesmo. Na bíblia diz que a mulher de Pilatos, ela teve a revelação e ela avisou ao marido. Pilatinho, é porque ela chamava pelo nome íntimo deles, né? Pipi. Pipi. Como seria o nome da mulher de Pilatos, hein? Pilatos, eu tive um sonho. Este homem é inocente. Não se mete nisso, não. Olha, do mesmo jeito a mulher faz, né? A mulher de Deus faz, né? Aí Pilatos, eu sou o homem da cabeça branca. Eu sou o velho do bigode branco. Ninguém manda em mim que eu sou o macho alfa de Roma. Oginho, macho alfa de Roma? É. Pipi. Oi, mulher. Se mete no sangue desse homem, não, viu, Pipi. Porque esse cara é justo. Eu tive um sonho. Eu olhei no canal Joiço de Assis e coloquei assim. Sonhar com isso, Joiço de Assis. Aí apareceu. Cuidado, diga a Pilatos que não se meta não, porque esse homem é justo. Então, não se meta não, tá? Pilatos. Eu sou o macho alfa de Gaimão de mim. Eu sou o todo poderoso de rouba! Bem, mas eu perdi a vontade de... Vou fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Diga, Pipi. Eu vou dar nas mãos dos judeus, a eles que se virem, tá? É. O sonho foi certeiro. Ela não era judia. Ela era romana. A mulher de Pilatos era romana. Isso quer dizer, gente, que os dons não pertencem nem a romano, nem a troianos, nem a crente, nem a católica, nem a espírita. O dom pertence a Deus. Olha, o dom... Ei, ei, teu nome é Ei? O dom desta mulher livrou o marido dela de ser o assassino de Cristo. Você já parou pra pensar, gente? Você pode crescer muito através dos sonhos. Sonhos bons. Como ter sonhos bons? Joilson de Assis. Como ter viagem astral? Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, por favor. Ei, a mulher de Pipi. Quem é Pipi? É Pilatos. A mulher de Pipi se livrou, Pilatos se livrou a ela. Imagina hoje na história. Nós dizendo, Pilatos matou Jesus. O pessoal fica dizendo, Roma matou Jesus. Roma não matou Jesus, não. Roma era o domínio. E Roma entregou a quem quisesse. É. Meus sobrinhos estão aqui com o senhor falando o seu meu nome. Olha, que maravilha. Diz o nome do sobrinho aí pra citar aqui também. Essa mulher foi fantástica. O dom pertence a Deus e não a grupos religiosos. O grupo religioso, gente, é importante. É. Mas ele não é o dono. Tá, véi? Eu posso inventar uma igreja? Igreja da Baixa da Égua? Igreja Batista da Baixa da Égua? Igreja não sei de quem da Baixa da Égua? Eu vou querer ser dono? Não. Se você só tem dons se for pertencente a nós. Não. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Aos homens. Deus não deu dom à religião. O dom existe desde que homem é homem. Desde que mundo é mundo. Aproveita teu don e usa pra te livrar do mal. A mulher de Pipi. A mulher de Pipi? É. A mulher de Pilatos. Porque ela chamava ele de Pipi. E era? Era. É. Pilatos. Pilatos. Oh, é o seguinte. Eu faço guerra. Eu sou o homem. Eu sou o macho. Eu sou o Tonhão. Biúme do bigode branco. O véi da cabeça branca. Aí ela. Vem cá, Pipi. Pipi, vem cá. Caiu um negócio aqui no chão. Caiu. Caiu um negócio aqui no chão. Vem cá. Esses caras estão entregando Jesus. É por inveja, tá? Jesus é Deus. Esse cara é inocente. Olha. Não se meta não, viz? Isso é que é mulher, gente. Isso é que é mulher. Sabe o que é mulher? É mulher. Isso é que é mulher. Ela salvou ela. Ela salvou os filhos dela. Ela salvou todo mundo. Eu tive um sonho muito horrível. E no sonho, dizia que este homem, ele é inocente. Tá vendo que Deus não ia lidar só com os judeus? Deus lida com o mundo inteiro. Os judeus é uma nação sacerdotal. Mas Deus é pra todo mundo. Será que Deus seria injusto se Deus fosse só de Israel? Deus é de Israel e ela é sacerdotal. Mas Deus não pertence a Israel. Israel é quem pertence a Deus. Aí Pilatos me dizia, o que é isso, rapaz? Quem manda eu vou... O que, rapaz? Eu mando aqui nesse negócio. Eu sou macho. Macho show. Macho alfinha. Alfinha? É. Alfinha. Não, ele disse, é. Eu até pedi a vontade de condenar esse rapaz. Eu vou mandar açoitar ele e entregar na mão deles. Eles que se virem. E pra que ninguém ficasse com dúvida, ele disse, traga a minha bacia com água. E os caras ficaram sem saber o que ir. Então, os babãos de Pilatos, que todo político tem que ter babão, né? Ai do político que não tiver babão. Existem dois cargos muito importantes na política. O babão e o puxa-saco. É. Assim, se você der a sorte de chegar e ser puxa-saco, né? Aí, puxa-saco tá mais perto do poder. E é? É. E o babão? O babão é aquele que é doido pra ser puxa-saco. Aí fica por ali, zonando. Né? Então, é muito útil para qualquer dominante ter um puxa-sacozinho, um babãozinho. Que isso é necessário na vida, né? Então, Pilatos, traga-me o abassulho! Aí os caras falaram, pega, pega, pega uma bacia. O rei tá pedindo uma bacia. Encha d'água, encha d'água. Aí trouxeram perante ele. Colocaram a bacia d'água ali. E os principais da sinagoga, só olhando. Só olhando. Eu não vejo culpa neste homem, que seja digno de morte. Mandarei açoitá-lo e entregarei em vossas mãos. Sobre este caso, eu lavo as minhas mãos. Aí lavou as mãos na frente de todo mundo. Lava minhas mãos. 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 E a mulher lá da janela só olhando. A mulher do Pilatos. Valeu, Pipi. Cimenta não, Pipi. É. É. Então, ele selou. Naquela hora que ele lavou as mãos, ele disse, agora é o seguinte, o que vocês fizeram com ele é de vocês. Aí os caras, era todo faca na caveira, que disse, é! Caia sobre nós o sangue deste homem. Caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eita, Píola! Rapaz do céu! Tenha misericórdia, Jesus. Porque se homens tão inteligentes caíram nessa, se a gente não tiver o coração bom, a gente acaba caindo também. Né? Alice é o nome dela, pastor. Ela tem seis anos de... Te adora. Olha, Alice! A sobrinhazinha, né? Ah, eu pensei que era a mulher de Pilatos. Alice! Que maravilha! Daqui a pouco, Chiquinho vai falar com ela. Tá? Obrigado, viu, Alice? Alice fica assistindo o Pastor Joiço. Oxi! Alice gosta do senhor, não? Senhor, não, senhor, não. Ah, meu gato vai dar toda essa vida. É. Ih, Chiquinho. Chiquinho gosta de Alice? Ô, Alissa! Como é que vai tu, Alissa? Tu vai bem? É. Eita, Divânia Franco disse, se Fufu, se Fufu. Fufu lascou. Que é uma palavra grega, né? É. Invocaram a maldição sobre si e sobre seus filhos. Exatamente, gente. Cuidado com palavras. Já vi gente ficar cego. O cara ficou cego. Até hoje o médico não sabe o que deu cegueira nele. Eu conversando com ele. Toda conversa que ele diz, ele diz, se não for assim, eu cego. Se não for assim, eu cego. E eu identifiquei logo. Eu digo, irmão, para com isso. Ele disse que eu tenho certeza. Irmão, mas a nossa certeza é só a metade. Ninguém tem certeza de nada nesse mundo. A gente só tem certeza que um dia vai embora daqui. A gente não tem certeza mais de nada. Não, pastor, se não for assim, eu cego. E ficou cego. Cego de guia. Perdeu os dois olhos. Aí um médico disse que foi isso. Outro médico que foi aquilo. Outro que foi um germe. Outro que foi não sei o que lá. Outro que foi... Né? É. Então, cuidado com palavras, gente. Hã? É. Tem gente que eu quero me lascar. Eu quero me danar, se não for assim. E se dona. Se não for assim, eu cego. Olha! Para com isso, rapaz! Olha, o que é isso? Ali em cima, o que é isso? Isso é autoridade. É. Então, os caras disseram que é sobre nós o sangue deste homem. Sobre nós e sobre nossos filhos. É. Viz Marinha. Então, tem que cuidar, né, gente? É. A mulher de Pilatos livrou Pilatos, né? É. Eu falava muitas palavras, mas parei de deixar, pastor. Oxe, apagou. É. O sonho pode te livrar do mal. A mulher de Pilatos é um dos grandes exemplos. José do Egito também. Jacó também. Os sonhos mostram o caminho para você. E eu estou aqui para tentar interpretar seus sonhos e tentar te dar uma luz. Então, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Todos os dias, às 3 horas da tarde, no sábado, no domingo, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, estou aqui para conversar horas com você e responder você sobre sonhos. Ou você vai lá no nosso canal, coloca o sonho que você sonhou. Sonhar com isso, Jairus de Assis. Aí aparece quatro ou cinco vídeos para cada sonho. Sonhar com passarinho, sonhar com árvore, sonhar com caminho, sonhar com carro. Aí você coloca, sonhar com carro, Jairus de Assis. Sonhar com passarinho, Jairus de Assis. Aí o YouTube vai dizer, ah, ele quer saber a opinião de Jairus de Assis. E você vai perceber que uma grande parte, 70% dos sonhos, a primeira pessoa que falou foi eu. Olha pela data. Tem pessoas até que tem mais acesso, mas a data mais antiga é a minha. Quando eu não falei gravado, eu falei em lives. A gente fala aqui ao vivo, eu estou agora ao vivo. Tá? Então, vamos interpretar sonho? Qual foi o seu sonho? Eu vou interpretar mais um sonho, tá? Mas o sonho da mulher de Pilatos foi demais. Demais mesmo. É. Então, que Deus nos abençoe e nos livre do mal. Use os sonhos para a gente se livrar do mal.